E a gente começa o programa falando de nova proposta, novo atendimento e clima julino. Uma recepção marcou o lançamento do Previo Primavera Verão da Carmen Stephans Americana. Um arraial chique, uma tarde especial na Carmen Stephans Americana, trazendo promoções e também o lançamento do Previo de Verão da Carmen Stephans. O chamado vibrante, místico e exuberante da natureza, a nova coleção busca inspiração na fauna e na flora. Cores inconfundíveis e cores encantadoras. A delicadeza dos bordados, das rendas e das costuras diferenciadas. Em bolsas e sapatos, o charme dos clássicos e das can't colors, numa vibe bem suave. Fashion, ousada e poderosa. A coleção aguarda você na Carmen Stephans Americana. É, tá vindo bem fashion, bem ousada, com cores bem leves. É, tá vindo ousadia em black, muita cor natural, vai ser usado muita fibra. Então tá sendo uma moda bem versátil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti